o salve galera começando a partida aqui vou mostrar para vocês como que eu cheguei no Dima 3 tudo que eu passei aí tô mostrando no vídeo aí beleza vamos acompanhar aí dá uma acelerada porque não fica chato para caramba então beleza então vamos que vamos melhores momento aí esse mapa eu odeio só para lembrar uma engraçada esse mapa vai fazer o que é hackeado você não escolhe vai cuidar e muda isso aí para escolher a hackeada aí vamos descendo então já vou pegar meu mapa aqui vamos dar uma acelerada aceleradinha isso resumir que não tem nada aqui de bom o gás já retornando tá que nenhum correria vamos que vamos cheguei aqui ver se tem ninguém na cabine lá de uma olhadinha nada continua descendo vai aparecer um zé coxinha desgraçada aqui quer ver começou o misericórdia pôr no gelo o gelo trava por favor que beleza o gelo não sai a saia de desgraça até o gelo bom que vamos já viu o zé ruel tá lá em cima vou começar a tirar no vento só te pegou nada agora não já acertei agora começar a tirar ali beleza para rolar um kit agora se não a casa cai mesmo e se não tem um outro zé coxinha filho da eva desse bom correntão fugir porque se eu morrer não ganho ponto ainda aí vamos que vamos o cara sumiu o faz ao luto na fecha chegar na pedra miserável cheguei na pedra isso agora vamos ver vamos ver não tem nada aqui engraçado que eu acelero num gás fica aqui um pouco engraçado que a pedra será tá cheio de gelo não consegui matar até botar a perna parece para que a gente quer ocorrer como que vamos acelerando se acelera bem acelera vamos lá vamos lá correu correu o celeiro sempre tem zero escondido vai tá no lugar está suave e agora só ocupou mano quase morrer no gás rolar kit talvez aquele zé coxa não tá ali não tá beleza então me segurar um pouco aqui né tem 15 vivos ainda vamos que vamos correr como correr a cena vai dar outros é costinha aquele cara estava lá em cima lá ó acertou ele de novo começar a pular com o gelo já foi por isso que é bom panela galera panela me solvou se não tinha morrido já agora vou dar um capa nesse toma toma vai ou na hora que eu me li na cabeça dele ele será correu filho do anel então vou embora correr acelerando ele tá ali do lado não serão vai fazer carrinho agora se liga nesse zé carrinho olha isso bicho tá mas ele queria atirar no próprio carro dele eu vou matar meu carro eu vou parar aqui na estauta como é já virar com uma fonte no chão ele tá matando formigo miserável a miserável e um ferro apelar tomei o cabobla desgraçado ferro apelar nós que vamos para quem de uma 2 essa é a partida do galera falou galera beleza vamos para a segunda partida então a segunda partida de uma boa resumida aí porque ele começa a funcionar só acham que não era no final só eu vou continuar vamos ver o pessoal tudo caindo bom que bom corre pra cá corre pra lá nada fazendo a limpeza aqui vão fazer a correria subir no morro aí subiu a serra vou subir no bom bom beleza nada aqui vamos embora o verdade nada vamos embora beleza e uns dois de junto aqui rapelar aqui ó beleza vamos observar só observando tem nada descer que se tivesse é perigoso subir na pedra ele quer um ótimo visão opa ouvindo barulho já vou pegar a arma tá observando vem cá ó a mitagem olha que mitagem essa em essa nem o gato fazia vamos que vamos toma 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 respeita meu irmão aqui é mestre quatro vezes caramba é quatro vezes mestre respeita que mitagem mano se você curtiu essa mitagem curte aí mano essa foi um monstro que eu peguei um minuto em recuperar aqui agora vamos que vamos beleza mas o que tinha que o negócio foi feio e é tá essa foi nossa hein dá uma risadinha vai essa foi a moça essa é a última partida galera essa foi a que eu peguei de uma três de uma resumida bastante aí porque não teve nada só achei um um zé ruela aí tava campeã nem fiz uma armadilha mas se deu mal essa partida como engraçada com acelerei parece um filhote de cachorro você vai ver até uma parte que esse filhote cachorro a um fiolego ali eu atirei atirei o correio despinguelado não consegui matar vai ter uma parte que está muito engraçada na parte do gás ó já peguei uma mina ele já vou armar aqui né vai ter um idiota sempre tem tá aqui tá muito bastante gente mas só achei no final é isso aí deixa a mina de boa beleza o rio nessa casa aí vai ter uma surpresa o cara que vai fazer uma surpresa logo comigo irmão surpresa eu já tava confiado então como não dá risadinha que essa mereceu né essa versão risadinha foi muito engraçado o cara me esperando campeira nem tá vendo que campeira não dá é fazer uma surpresa que acabou surpreendido foi ele beleza mas vamos em frente apelar o idiota que isso beleza agora só agora essa parte do gás como é muito engraçado parece que eles voar chorando mas eu peço a chique imitando o cachorro lá com chaves rachucando muito engraçado e aí né no final encontro dois eu comecei a tirar ele tentando roubar um papão que o né é só que aí não consegui aí foi para fazer fazer o seguinte vou para o outro lado da nossa carta treinando ali mas não tinha jeito tinha outro aqui na minha frente também começou a tirar e fugir dele ver outros é carrinho tava muito cercado não tinha como o sorte que eu peguei de uma terça partida não tinha comprar onde eu ia tem tempo um gelo aqui para me proteger mas mesmo assim não teve jeito aí o próximo vídeo vai ser de dima 4 pra mestre tal pessoal ó já é deve nem reação essa e mais um corpo estendido no chão mas peguei de uma 3 aí beleza próximo vídeo galera fui e aí